Kondo-san? Aqui está, o dia mais esperado do ano. Durante dias, toda a comunidade da quinta se preparou para o Halloween, especialmente o lobo. Bem, então está bem. Vou vestir isto, mas... Onde é que está o resto do fato? Pensei que este fato era suposto ser o melhor. Posso garantir-vos que é o melhor fato que já fiz. Disseste o melhor. Está bem, se tu o dizes. Eu nem sequer vejo um fato aqui. A cabra inventora continuou a afinar a sua última e mais ambiciosa invenção. Pronto, está feito. O teu fato é também o melhor fato que já vi. Chamas a isso o teu melhor? Não devia ter uma capa ou algo do gênero? Ó, lobo, eu digo que é o melhor, mas tu pediste uma capa. Eu não... Para mim, isto não parece ser o melhor. Sabes o que faz aquele botão grande no fato? Esse botão é a minha invenção mais engenhosa. Se é assim tão engenhoso, talvez o possa vender para comprar ovos. Bem, não exatamente, mas tanto faz. Por que não experimentas? Carrega! O lobo carregou no botão do colete e de repente transformou-se na mãe-cabra. O que é que é isto? A mamã? Quero dizer a tua mamã. Transformei-me numa mamã-cabra. Vou pregar uma partida a todas as cabras. Eu disse-te que esta era a minha melhor invenção. O lobo gostou muito do fato e não parava de carregar no botão com curiosidade. Este é o fato mais bonito que eu já vi. Será que me posso transformar num leão para assustar toda a gente e ficar com os doces todos? O lobo continuou a carregar no botão, tentando a sua sorte para se transformar num leão. Uau, eu sou um vampiro, mas um leão seria melhor. Pronto, agora estou aborrecido. Parece que não me consigo transformar num leão. Olha para isto. Transformei-me num macaco. Eu nem sequer gosto de bananas. Eu gosto de rebuçados. Anda lá, leão. Este fato não funciona. Já não o quero. O teu fato não faz nada. Lobo, para! Vais parti-la! Não funciona de qualquer maneira. Tenho de ir procurar um fato assustador. Ou alguém vai ficar com os doces todos e eu vou ser a piada da quinta. Olá, galinha. Tenho um bom voo. Voar? Mas que raio é isso? Uma galinha voadora? Isso é inacreditável. Não, não é nada disso. Estamos fartos que nos tirem os ovos. Por isso aprendemos a voar. Vamos pôr os nossos ovos nas árvores. O que é que isso quer dizer? Eu não vos tirei os ovos. Por favor, não voem para longe. Não se trata apenas de voar. Nós recuperamos os ovos que nos roubaram antes. Oh, não. Nem pensar. Vai ver se não acreditas em mim. Ok, ele mordeu o isco. Isso vai ensinar-lhe uma lição. Eles levaram os ovos, mas eles são meus. E como é que eles os encontraram? Eu mostro-lhes. Por que é que... Por que é que agora não está cá ninguém? Para onde foram todos? Não interessa. Primeiro vou ver os meus ovos. O lobo foi para o seu esconderijo e começou a contar os ovos. Não falta nada aqui. Por um momento assustei-me. Aquelas galinhas malvadas pregaram-me uma partida. Hehehehe. O que é que é aquilo? Amishirans para ali? Oh, deve ser outra partida. Vai ver agora. Apanhei-o. Quem é que pensas que estás a tentar apanhar? Não, não sou eu. Se não é você, então o que está a fazer aqui? Podes explicar? Estou a ir-me embora. Ajuda-me. Ajude-me. O lobo sem saber o que fazer foi inventar uma cabra em mim. Mudei de ideias. Este fato é excelente para o Halloween. Por favor, arranja-o mais uma vez. Já te disse que podes pregar uma partida a qualquer pessoa com esta invenção. Eu vou pregar uma partida a Rainha da Neve. Isso não é uma ideia muito inteligente. Mas que raio é isto? O que é que estão a fazer aqui? Bruxa malvada. Espera, 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 espera. Eu sou o lobo. Eu ia... Estava só a brincar. A sério. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Oh, Deus, mamã. Lobo, estou chocada. Que tipo de magia é esta? E que tipo de piada foi essa? Quase te congelei. Não percebeste a piada? Então, e se eu me disfarçar de bruxa má? Abre um portal e manda-me de volta para a quinta. Estou a congelar aqui. Quase congelei. Nem todos percebem a piada, mas esperem. Vou fazer o último truque, cabritinhos. Nada de guloseimas. Vais ficar com o lobo mau. Corram, capitão. Corram do peça. Ehehehehe. Tchau.